Olá Novo Horizonte, tudo bem? A Construtora União constrói realizações aqui no seu município e convido a você que quer ter a sua casa própria, tá com dificuldades aí de financiar ou de encontrar uma empresa que te ajuda na escolha do lote, na construção do seu imóvel, onde você pode participar de todos os detalhes. A Construtora União pega carro, pega moto, o seu FGTS e parcela de acordo com a sua realidade, a construção da sua casa própria. Entre já em contato conosco, nós temos os melhores lotes, as melhores opções, obras na sua cidade, onde você pode conhecer um pouco do nosso trabalho e entender como funciona esse processo. Já somos uma realidade em 68 municípios com mais de 13 franquias e com mais de 500 obras de andamento. Venha ser o próximo cliente feliz e obter a sua casa própria. Construtora União, você sonha, nós realizamos.